A Riviera é um lugar, primeiro lugar seguro, um lugar muito gostoso para a família, seguro em todos os sentidos, muito gostoso para a família. A praia é uma delícia, a infraestrutura é muito boa, foi um dos primeiros lugares que eu vi com esgoto encanado. O que eu gosto é da qualidade dos ambientes, as pessoas que frequentam, a limpeza da praia, a limpeza dos lugares, é um ambiente agradável para trazer a família, vir com os filhos, gosto bastante. Eu gosto daqui porque, sabe, tem muita gente, aqui é legal, tem a praia, aqui a família está reunida. Eu venho desde quando eu era pequeno, quer dizer, 14, 15 anos, a Riviera ainda estava no começo, e venho até hoje e hoje trago as crianças, trago os filhos. A Riviera encanta tudo, né? Aqui é um refúgio realmente para a gente, né? A organização, a limpeza, a frequência, aqui é um pequeno paraíso. Sem dúvida é mais gostoso aqui, mesmo com chuva, do que lá em São Paulo, enfim, só no shopping fechado e tudo mais. Aqui pelo menos você brinca um pouco aqui, passeia, dá uma volta. O ar puro também é melhor do que lá em São Paulo. E aqui é bem mais gostoso que lá, você tem mais coisa aqui para aproveitar, tem um boliche no shopping. E mesmo com a chuva também, né? Dá para fazer uma série de coisas aqui legais também.